Então, esse foi o time escalado pelo Vasco da Gama, a primeira escalação do time em 2024 com a equipe principal. Eu acho que foi uma escalação muito pautada no que o Ramon e o Emiliano pedem, que é intensidade, que é briga, que é correria, que é fazer essa pressão pós-perda lá na frente, que é marcar também alto, porque é uma característica do Ramon Dias, fortalecer um pouco mais a sua zaga com a entrada do Rojas e também ter o meio campo de mais controle, ter um time que consegue tabelar um pouco mais por dentro. O Vasco do ano passado se notabilizou por ser um time que cruzava demais, cruzava, 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 cruzava. Eu acho que isso também tem muito a ver com a forma como o Vasco precisava vencer, então os cruzamentos eram a forma mais rápida que o Vasco tinha de chegar ao gol, e hoje não. Hoje, nesse primeiro jogo da temporada, eu vi um time com um pouco mais de tranquilidade para cadenciar, porque não tem essa necessidade maluca de vencer. E eu gosto de dizer isso, gente, sempre, porque a gente tem críticas, a gente tem pontuações a se fazer, tudo isso a gente vai falar aqui. Mas é impossível você ficar com raiva, puto, nervoso, bolado, porra, porque é o primeiro jogo da temporada, mano. Assim, o time não está nem formado ainda, pelo menos 3, 4 peças desse time titular que estão, que vocês estão vendo aí na tela, eles vão mudar, ainda vão chegar reforços. Então, tudo que eu vou comentar aqui, ele tem sempre esse asterisco de que é o primeiro jogo da temporada. Ponto. Então, vão ter jogadores que vão performar melhor, vão ter jogadores que vão performar pior, vão ter deficiências que vão ficar mais claras, vão ter outros jogadores que são muito bons e não conseguiram jogar tanto, e tem os outros caras que entraram e podem surpreender e faz parte. É um teste. E não é só um teste, é nesse sentido de, ah, é o primeiro jogo da temporada. É um teste para o Ramon Dias, cada vez mais, poder colocar suas variações táticas em campo, poder trabalhar ideias, poder ver o que funciona, o que não funciona. E hoje ficou muito claro que certas coisas funcionam e outras coisas não funcionam. Aliás, eu vou melhorar a minha frase. Hoje ficou claro que certas coisas não funcionaram e outras coisas funcionaram. Eu não vou dizer funcionam ou não funcionam, porque podem ter coisas que funcionaram hoje, e amanhã não vão funcionar e vice-versa. Então, esse time principal, eu já começo falando o que eu falo aqui há seis, sete meses, desde que o Paê chegou e vestiu a camisa do Vasco da Gama. O Paê não é banco do Vasco da Gama. Respeito muito o Ramon, estou com ele, estou fechado com ele, respeito tudo o que ele faz. Eu acho que isso tem que ser sempre lembrado, e eu nunca vou entender mais de bola do que o Ramon, do que o Emiliano, jamais. A comissão técnica é muito boa. O Vasco é competitivo, o Vasco é esse time que a gente hoje pode criticar a coisa ali, coisa a colar, mas por conta desses caras, isso é inevitável. Mas o Paê não é banco. O Paê não é banco, porque o Paê é um craque, cara. Ele é um craque. Ele é um cara acima da média no futebol brasileiro, e sempre foi um cara acima da média no futebol mundial, na Europa. A gente está falando de um cara que performou, e se eu não me engano, ficou no time do ano da Premier League, que é a maior liga do mundo. Um cara que foi vice-campeão da Eurocopa jogando demais naquela competição. Então, assim, é diferente. É diferente. Então, com todo respeito ao David, que eu nem acho que foi um desastre, como muitos falaram. É o primeiro jogo dele com novos companheiros. É o primeiro jogo do Vasco na temporada. Ele tem que se adaptar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o Paê não pode ser banco para o David. Aliás, o Paê não pode ser banco para ninguém no time. Para ninguém. E se liga nesse recado da Simples Reserva, a melhor marca de roupas do Brasil. Que veste o Paidrosa e pode vestir você também e com desconto, tá? Se liga no recado. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela, ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Voltei, galera. Então tá aí, Simples Reserva, cupom PEDROSA10. Você tem 10% de desconto lá no site da Simples Reserva. Você pode apontar a sua câmera aqui para o QR Code que sempre fica passando aqui ou olhar aqui na descrição que tem lá o site direitinho da Simples Reserva, cupom PEDROSA10. 10% de desconto para você ficar bonitão, para homem, para mulher, para criança, para todos os gêneros, para todos os tipos. É só você clicar aqui embaixo. Simples Reserva. Obrigado pelo apoio. É parceira do canal do Pedrosa. Esse que é o ponto. Eu falo isso, cara, com muita tranquilidade porque eu já falo isso desde o ano passado. Não tem desculpa. Não tem mais essa de que o Pae não marca mais, mas o que ele contribui, o que ele controla de jogo, o que ele dá ao Vasco da Gama é muito mais importante, às vezes, do que uma recomposição tática. Que corram por ele, que dobrem esse vigor físico, mas que o Pae jogue. Que o Pae possa colocar todo o talento que ele tem em prol do Vasco da Gama. Isso tudo só olhando o lado do campo. Se você for olhar financeiramente, é caro para o Vasco manter o Pae fora de campo. E eu não estou falando que ele tem que jogar por causa disso. Mas é caro. Como é que você vai colocar um cara que ganha mais de um milhão de reais, mais do que 10, 15 jogadores dentro do elenco, juntos, no banco de reservas, para jogadores que são piores que ele? E repito, ser pior do que o Pae não é um demérito. Não é um demérito muito pelo contrário. Só que ele tem que jogar, pô. Ele tem que jogar. E eu vou me estender nisso, mas voltando ao time do primeiro tempo, de resto, eu acho que a escalação, ela foi uma escalação coerente. Outro jogador que eu vejo como titular, e já falo isso há muito tempo, e usaria os mesmos argumentos que usei para o Pae, vou usar para o Jair também. O Jair tem que ser titular. O Jair, tecnicamente, é muito acima de todos os jogadores do meio campo do Vasco. Apesar de não enxergarem ele como primeiro volante, ele joga na vaga do Paulinho e ele joga na vaga do Prachete. Não importa quem for aqui. Ele joga na vaga dos dois. O fato é esse. Sabe? Então, voltando ao time do primeiro tempo, a opção pelo Rojas. Eu acho que foi mais uma opção defensiva. Vou usar o mesmo discurso para o David. É um jogador que está chegando agora, que não conhece seus companheiros. Nem acho que ele fez uma estreia ruim, não. E muito pelo contrário, eu acho que o Rojas vai ajudar o Vasco bastante nessa temporada. Em muitos momentos, a gente vai ter lacunas ali na lateral direita, lacunas na zaga, por lesão, por suspensão, ou qualquer outro fato, e ele vai ajudar o Vasco. Eu acho que o estilo de jogo dele combina muito bem com o que o Ramon quer, com o cara que se entrega. E com o cara também, que na minha visão, ele até foi importante em algumas bolas aéreas. Então, eu acho que é um jogador também que pode ajudar o Vasco da Gama nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, não vejo como uma solução ideal, como um cara ideal, para a vaga do Paulo Henrique. Paulo Henrique termina a temporada do Vasco muito bem. Paulo Henrique faz o segundo turno muito bom pelo Vasco da Gama. E ele é um jogador que contribui muito mais ofensivamente para o Vasco, até para fazer uma dobradinha com o Rossi, ou com o Eric Marcos, ou quem seja na ponta direita. O Paulo Henrique tem mais qualidade do que o Rojas. Então, são características diferentes e que eu entendo que vão ser testadas de jogo, de acordo com cada partida. Mas, hoje, o meu titular seria também o Paulo Henrique. Em relação ao João Vitor, que era o outro atleta que também fez sua estreia, claramente um jogador tecnicamente muito bom, que também está voltando ao ritmo, que também está fazendo sua primeira partida com novos companheiros. Então, é completamente natural ele não estar 100% adaptado. Mas está muito claro que ele é um jogador de calibre, que ele é um cara que vai ajudar muito o Vasco da Gama. E, para mim, é o titular do Vasco da Gama nessa temporada. Tem que ser ele e Medel. Claro, numa formação, no 4-3-3, que é a formação, pelo menos, que o Ramon Dias mais gosta e mostrou isso desde que ele chegou. Achei um Zé Gabriel comum, no sentido de que é o que ele é. É um jogador que erra, que acerta, mas é um pouco mais ousado na saída de bola, preencheu bem aquele espaço. Porém, só tem ele. Só tem ele nessa posição. Isso ficou muito claro quando o Ramon Dias substitui o Pumita, coloca o Pumita como volante. É meio que o recado. Olha só. Meio que assim, 7-7-7, diretoria. É o seguinte, eu estou tendo que botar o lateral direito, que vocês contrataram no ano passado, a peso de ouro, como o primeiro volante. Sabe por quê? Porque eu não tenho o primeiro volante. porque o meu único primeiro volante se chama Zé Gabriel. E eu estou pedindo a contratação de um atleta para vocês. Eu preciso desse atleta, que é o Coediar. Esse recado foi claro. Claro. Um recado claro da comissão técnica e que eu nem acho que o Pumita entrou mal, mas não dá para você contar com isso. Não dá. Tem que ter um titular na vaga do Zé Gabriel. O Vasco precisa melhorar essa saída de bola na parte central. Aí você olha mais à frente, o Praxedes. Desculpa, como eu disse aqui, em relação ao David e o País. Praxedes, é até um jogador honesto, mediano, mas ele nunca pode ser titular na vaga do Jair. Quem tem que jogar é o Jair. Respeito o Ramon, confio no que ele fez, confio nas decisões que ele toma. Só que não dá para a gente ficar falando sim, 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 sim para tudo. O Praxedes não é titular da vaga do Jair. O Jair joga o dobro do que o Praxedes joga de bola. O fato é esse, sabe? Então, cara, o Paulinho, olhando um pouco mais para ele, acho que fez uma partida honesta. Inclusive, entendo que ele tomou algumas faltas que não foram dadas. o juiz estava deixando o pau comer. Vale lembrar que o gramado também estava muito ruimzinho. Um gramado bem vagabundo, bola quicando o tempo inteiro. Isso prejudica o próprio jogo do Paulinho, que é um cara que gosta de arrastar, que gosta de fazer esse tipo de situação. E aí eu olho para o Rossi, eu olho para o David, eu acho que eu posso resumir a atuação do Rossi e do David como duas atuações ruins, duas atuações de atletas que não conseguiram criar pelas pontas, não conseguiram criar tramas por ali. O Rossi e nem o David também levaram perigo. E o Verrete, ele é o fruto de tudo aquilo que eu falei aqui. A falta de criatividade desse time no primeiro tempo, a dificuldade para você poder criar as próprias jogadas aéreas, os cruzamentos quando você não tem um Paulo Henrique que vai muito ao fundo. Isso se prejudica, o Ponta também prejudica o Rossi. O Lucas Piton ficou mais preso com o David e não conseguiu dar tanto apoio no primeiro tempo como ele costuma dar para poder cruzar essa bola para o Verrete. que foi uma das jogadas mais importantes do Vasco em 2024, em 2023, perdão, e a gente viu pouco isso. Ao mesmo tempo, eu vi uma tentativa de trabalhar um pouco mais por dentro, de não usar só os cruzamentos, de abrir esse leque na criação de jogadas. Mas, infelizmente, no primeiro tempo não deu certo e o próprio Verrete foi vítima disso porque pouco chegaram as bolas nele. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri